Então dado o importante aqui dessa mensuração, a média de abertura de boca quando a gente tem as pessoas relativamente saudáveis é 40 milímetros ou 4 centímetros, mais ou menos 3 a 4 dedos ali na região incisal, entre incisal, tá? Então a pessoa vai abrir mais ou menos ali, a média é 4 centímetros. Por que isso é importante? Porque pensa aqui comigo, o paciente abre menos, você mensurou lá 20 milímetros. Opa, esse paciente tá com algum travamento. Será que é um travamento muscular ou um travamento articular? Isso vai ser importante. Travamento muscular é importante. Se a gente força, a gente aumenta um pouco ali a abertura, se a gente força, geralmente ele consegue abrir um pouco mais. Por isso que ele dá a abertura com auxílio. É importante isso saber, né? A abertura com auxílio. Se ele abre um pouco mais forçando com auxílio, opa, isso é mais muscular. Se eu tento forçar e não muda, não abre mais, opa, é algo talvez mecânico aqui, articular, que esteja acontecendo. E se tiver mais, esse paciente, sei lá, 50, 60 milímetros, a gente pode estar se deparando com um paciente hipermóvel. O paciente tem uma hiperflexibilidade. E esse paciente tem muito mais chances de ter uma subluxação, que é abrir a boca e ficar travado, passar da iminência articular. Então isso é bem importante, ter essas medidas médias de abertura.